Pessoal, bom dia a todos. Eu estou hoje aqui na região do Garavelo. Bom dia a todos. Ali é o Parque Tamanduá. Nós estamos pertinho aqui da avenida principal do Garavelo. E eu vou mostrar para vocês hoje essa casa de três quartos, dois banheiros com suíte. Ela é uma casa de 381 metros. Você vê uma garagem bem ampla, uma garagem coberta, mas um espaço para mais carros aqui. Eu tenho aqui a sala. Olha aqui onde tem uma porta de blindex. Já entrando, você já encontra aqui um primeiro quarto. Aqui. Temos aqui o quarto master. O quarto principal do casal, no caso, que é com suíte. É aqui. Certo? Aqui o quarto com suíte. Aqui a cozinha com a copa. Olha que maravilha. Olha o espaço dessa cozinha. Muito bom, né? Olha aí, ó. E aqui no fundo, gente, olha que maravilha. Olha que maravilha. Aqui uma... A área da lavanderia. Aqui são mais um banheiro. A dispensa. E olha essa área. Olha essa área. Enorme, né? Dá para fazer muita coisa. Dá para criar muita coisa. Então, você que está querendo uma casa aqui, uma parecida. Tem uma casa aqui para lhe mostrar. Entre em contato com o telefone que está aqui embaixo. E eu vou trazer você aqui para poder conhecer essa aqui. Vamos negociar? Vamos lá. Liga para mim que a gente marca o agendamento para você vir aqui, ó. Bem grande, né? Tem umas galinhas ali no fundo. É isso aí, gente. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos a 100 metros do Parque Tamanduá. Próximo à Avenida Liberdade, aqui em cima. Nós estamos perto de pôr de gasolina. Nós estamos próximo a Bancos, também. Na Avenida Igualdade. Muito bom aqui, gente. Então, entre em contato e a gente traz vocês aqui. Valeu? Um abraço a todos. Tchau.